Para tudo, para tudo, gente Olha aqui que eu não consomei com isso ainda não Eu não acredito Olha aqui Você está entretido com o outro chapéuzinho agora? Agora, gente, tem dois chapéuzinhos agora Qual o outro chapéuzinho, gente? Marcela Marcela Boa salva de palmas para a Marcela Aqui, hein Agora, é o próprio sonho agora, né? Quem são vocês? Eu sou chapéuzinho vermelho Vocês são pés de vermelho Ah, e vocês? Caraca, eu sou chapéuzinho Caraca, eu sou chapéuzinho Então Eu sou um animal Calma a osdeus Calma a osdeus Calma a osdeus Eu souέρ tudo O que você vai fazer? Vou te ver, vou te comer Vou te comer, vou te comer Ou seja, diz o que eu mais belíssimo é Aê, Marcela! Ela vai chegar em casa, meu irmão! Obrigado, gente! Obrigado, Marcela! Valeu, Marcela! Aê, Tietê! Aê, Marcela! Vamos tomar a chegada, Nelson! Essa música aqui foi com sucesso no carnaval de 1900 e praia! Mas isso aqui, gente, é música que segue e multiplica! É um clássico que eu quero que todo mundo canta pra mim! Vem comigo, Marcela! Aê, Marcela! Silvei tudo! Tô famosa!